Então vão fazer os três e aceitar a Maria agora, tá bom? Porque salvação sem mãe não existe Jesus pra pagar nossos pecados, ele teve que tomar a nossa carne, a nossa miséria E a escolhida foi? Maria, só isso Sem botar uma cimentinha dentro do fogo Pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Seja no olhar, no chamado, irmão Pode, pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Pode, pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Seja no olhar, no chamado, irmão Pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Não, 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 pensa que foi um sempre de bom E que se amou, foi ele que mandou A gente te chamar, você é precioso, ele te estará com amor E ele não desiste, porque era fiel Passa o tempo de passar Eu te digo Te entregar de coração Tá feia, agora é feia, tá feia, tá feia Feitinho Se entregar de coração Irmão Jesus, não se esquece, não se eu vou botar uma cimentinha dentro do fogo Percebe? Pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Seja no olhar, no chamado, irmão Pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Escuta, mano Pode, pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Seja no olhar, no chamado, velho barão Pode te esperar, pode te esperar que vai brotar Não, 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 pensa que foi um sempre de bom E que se amou, foi Jesus que mandou Reinaldo te chamar Você é precioso, ele te espera com amor E ele não desista porque ele é fiel Mas certo e passar Te entregar de coração Vamos pra frente, não, velho Até aqui, até aqui Vem, 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 vem Te entregar de coração Que exista, não se esquece, não se eu vou botar Em nome de Jesus, em nome de Matheus, o Marinho de Nazaré